Dos cinco quartéis de bombeiros existentes aqui em Caxias do Sul, apenas dois estão em funcionamento. E alguns motivos para o fechamento dos outros três são as faltas de horas extras e também de efetivo. Nós estamos com uma defasagem de efetivo no 5º Comando Regional de Bombeiros de mais de 50%. Temos um montante de horas extras também bem defasado, mês a mês. Face a essas dificuldades, nós optamos por fazer um planejamento para toda a área do 5º Comando Regional de Bombeiros. E fechar quartéis em cidades que possuem mais de um quartel de bombeiros. Para dar prioridade para cidades como Vacaria, Veranópolis, Flores da Cunha, São Marcos, que possuem apenas um quartel de bombeiros. Algumas são sacrificadas e no caso Caxias do Sul, que possui cinco quartéis de bombeiros, hoje operando. Nós temos a Estação Aeroporto e a Estação Central. E, eventualmente, Zona Norte, Riso e Cruzeiro. E em caso de duas ocorrências, o coronel explica como os bombeiros vão agir. O fechamento dos quartéis, ele passa por uns critérios técnicos. Então, nós temos os dados estatísticos ali. E durante o dia, durante o dia que são os horários mais incidentes, de maior número de ocorrências, nós temos o apoio da nossa Sessão de Prevenção contra Incêndios e da nossa parte administrativa. Hoje, cada servidor daqui de Caxias do Sul possui o seu equipamento de proteção individual. Caso ocorra um incêndio entre as seis horas da manhã e as seis horas da tarde, nós podemos recrutar o efetivo que está no quartel para funções administrativas e de prevenção e, com as viaturas, a gente poder deslocar. Se esse incêndio ocorrer à noite, aí sim fica difícil. Nós temos apenas duas estações operando. E para normalizar o trabalho, já estão sendo feitos planejamentos pelos bombeiros. Mas ainda aguardam uma resposta do Estado. Nós recebemos um montante de horas extras mês a mês. Então, todo mês, nós fazemos um novo planejamento. Infelizmente, nós estamos fazendo tudo o que é possível fazer por parte do 5º Comando Regional de Bombeiros e por parte dos bombeiros de Caxias do Sul. Nós aguardamos um posicionamento do Comando do Corpo de Bombeiros, do Comando da Brigada Militar e do Governo do Estado. Vendo um aporte maior de horas extras ou a entrada de mais efetivo, nós podemos sanar essa dificuldade. Então, vamos lá.